Natasha planejou um final de semana para aproveitar as belezas de Pirinópolis. Mas o imprevisto, somado a chuvas fortes na região, fez com que ela desistisse da viagem. A gente ficou preocupada com a questão de ficar preso no local ou até mesmo de pegar a rodovia com bastante chuva. Então a gente optou por não realizar a viagem. No caso dela, o dinheiro já tinha sido pago. E aí, numa situação dessas, seja numa reserva por sites, aplicativos, qual o direito do consumidor? Vai ter que se combinar com a empresa como vai ser essa forma de devolução. Qual que é a política de uso dessa empresa? Você pesquisou? Lembrando que nós temos um direito legal de arrependimento. Se for em até sete dias da sua compra, da sua aquisição, aí é obrigatório, pelo Código de Defesa do Consumidor, a devolução do dinheiro ou a remarcação, a substituição do produto ou do serviço. Agora, no fim do ano, tem gente que loca direto com o proprietário. E aí? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, é uma relação civilista. Aí vai ficar ainda mais na questão contratual e de combinado. Por isso, a recomendação, dependendo do valor que vai custar a reserva, é fazer um seguro viagem para evitar dor de cabeça. E mesmo assim, opte sempre por sites conhecidos, pesquise a reputação nas plataformas de reclamação, veja até que período pode fazer o pagamento sem custos. Mas os especialistas em direito do consumidor dizem que os cuidados na hora de reservar uma estadia, seja casa, apartamento ou hotel, devem ser ainda mais redobrados a partir de janeiro de 2023. É quando terminam as flexibilizações no turismo motivadas pela pandemia. As viagens, né, dentro desse período pandêmico que nós ainda estamos, que derem problema até 31 de dezembro de 2022, poderão ser adiadas ou remarcadas e ficar com crédito para ser utilizadas em até 31 de dezembro de 2023. Caso o problema seja a partir de janeiro de 2023, legalmente, por força da lei, nós não temos proteção. Nós teríamos, então, que ver a política de uso lá do hotel, da plataforma, do serviço, do aplicativo, senão o consumidor aí vai ficar a ver navios. A Natasha teve sorte, conseguiu dinheiro da reserva de Pirinópolis de volta. A gente fez a solicitação do cancelamento dessa contratação e a nossa solicitação foi aceita. A gente ficou muito feliz que a gente teve o reembolso total do valor que a gente contratou e ficamos felizes por não ter saído no prejuízo. Obrigado. Obrigado.